Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um jogo Vamos fazer perguntas e tem que ser respondido em 5 segundos Senão perdeu, vamos lá Tem que ser rápido, vamos lá Eita, olala 3 palavras de policial Guardinha, tira Três coisas que você faz quando você é interdiado Orar, comer um chocolate e... Tem que ser muito rápido Não, você deixe seu Três coisas que começam para entrar C Carro, caminhão e cebola Cinco, ganhou Três esportes Natação, futebol e vôlei Três presidentes Bolsonaro, Lula e Dilma Parabéns Três falas de professor Fala de professor? O que um professor pode dizer Boa nota, aluno bom e bom ano novo Três esportes Neymar, Robinho e Ronaldo Parabéns Três coisas que você faz quando você está bravo Livro, chocolate e oração Vamos ler qualquer coisa Tipo, não estou percebendo Vamos ler qualquer coisa mesmo Livro, chocolate e oração Top Quando o secretário está bravo Vamos fazer um livro agora Vamos, assim Vamos escrever O secretário está bravo e ele fica poeta Poeta Que rage, que desespoir Que viei esse no meio Três coisas que começam para a letra A Abacaxi, aletão e aneteto Três cantoras famosas do Brasil Mara, Tonira e Caramba Prometo que ele não se droga não É porque não dá tempo de pensar Você fala a primeira coisa que vem na cabeça Três famosos de Estados Unidos A Donald Trump A Barack Obama E o Cidano Trump Perdeu? Três coisas que podem rolar A pedra, a abacaxi Qualquer coisa vai te rolar Eu estou rolando Três coisas que podem voltar Voltar? Muito Voltar Mas voltar, como assim? Voltar, come back Jogar para o alto, volta Um, dois, três, quatro, cinco Limão, acerola, abacaxi Você joga para o alto e vai tudo na gravidade A quem pode voltar Ah, a quem pode voltar Já está demais Mas tem que explicar, né? Três famosos de televisão Um, dois, três, quatro, cinco Rodrigo Faro e Danilo Gentili Um beijo para eles Tem certeza porque eu acho que é mentira Três coisas que você gostou de mim? Tudo Três, quatro Cabelo, corpo, maquiagem, olhos, tudo Aceito Ganhou, ganhou, cara, ganhou Isso é boa coisa Três palavras de vocabulário que você aprendeu esse ano Um, dois, três, quatro, cinco São concha e sombari Então vamos lá pessoal, agora é a minha vez Tá pronta, Doré? Tô Então vamos lá Três coisas que tem em um quarto Uma cama Uma cadeira e uma janela Fabián Três coisas que você gosta Meu marido, chocolate e cuscuz Fabián Três coisas que você não gosta Um, dois, três, quatro, cinco Três coisas que tem no banheiro Uma coisa que lá O banheiro mesmo aporta Três coisas que você não gosta em mim Um, dois, três, quatro, cinco Não tem nada que eu não gostei Três coisas que você gosta em mim Um, dois, três, quatro, cinco Três coisas no supermercado Um, dois, três, quatro, cinco Uma caixera Tá vindo, né? Três lugares que você gostaria de visitar Um, dois, três, quatro, cinco Três cantores famosos Um, dois, três, quatro, cinco Não! Três presidentes Um, dois, três, quatro, cinco Não basta somente alterar o ano Vou alterar o meu dia Tipo, é, senão você vai nem escolar Então tem que dormir, né? Mesmo que eu queira dormir Então eu tenho o bambão E o que fazíamos É que a gente brincava muito Em família Brincava muito de jogo de sociedade Tudo isso E aqui eu trouxe o jogo de sociedade Super Mastermind A gente tem que mostrar o código O bom código Então vamos apresentar para vocês Os bobons Vamos ver a coisa que a gente tem que disponer Temos uma ostra recheada Ah, isso, ela é super boa Isso é super bom, gente Porque a gente comia isso lembendo Aí você deixava a língua lá bem para fazer a chupeta Ah, tipo, chupeta A chupeta derreteu o açúcar Mas eu estou em açúcar puro O que mais? É, isso aqui é inovador, né? Porque eu nunca vi um pirulito da TG Eu amava essas Tem gosto de cereja, né? Poderia botar aqui no ouvido E chupar E quando alguém dizia Compartilha, me dá a segunda Dizia que não O colher É o colher que eu se botava aqui Acho que tem no Brasil Isso minha mãe falou Que eu comia muitíssimo disso E bom também pelos nenéns Para casa dentes A gente tem um batão Mais do que um batão Se chupa isso tem O gosto é um pouco De pó Você chupa Mas também, gente Você nunca vê isso na sua mente O que a gente tinha lá no chocolate Quando você Quando você Para de chupar Isso Você tem um siflet Não tem um siflet Não tem um siflet Não tem um siflet Aí Só pra Temos algo que parece na Juju Então é o mesmo É quase o mesmo gosto que a chupeta Quase o mesmo gosto que a chupeta Agora estou entendendo os youtubers De beleza Da foco E pirulita Pirulita simplesmente Sempre pirulita Então a gente vai brincar Do jogo de sociedade Chupando Bora Isso demora Tem que Eu devia adagir isso aqui Gostou Gostei? Hum 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 Gostei? Prova a criança Aparato não vou A noite eu estou comendo E vou dar certo para dormir Hum Não pode desistir tampouco Esperamos que você gostou do vídeo Então se você tem outra ideia de vídeo Comentar Deixar lá nos comentários Não se esqueça de se inscrever no vídeo Se você ainda não é inscrito Ative o soninho Deixe o comentário E compartilha com os amigos Até a próxima E valeu Tchau Tchau